E aí Cause if you try to fuck with me I'll take on your body toss to a fucking graveyard 6 people wanna fuck with me É diferente É É Opfff Eu levo aqui pra *** Nossa Nossa Ué mano To parando no vento pra Morreu Cara, o pessoal da moto, tenta não andar muito colado, cara. Dá uma distância, tá ligado? A Nia morreu. Não, mas não se dá diálogo. Ei, miséria. Tato. Acabei de atropelar um. Tato. Que cara, Victor, você tá banhando atropelar os outros, viu? Ele vai desgraçar. Ah, mina, mina, dá a voz na aula, dá a voz na aula, dá a voz na aula. Ai, meu Deus. Nossa, a VTR jogou a coisa outra. Cara, é foda. Peraí, a polícia, calma, calma. Tô com arma na mão, mano. Polícia, 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 polícia. O cara me atropelou. Ah, não pediu desculpa pra ela. Não, eu pedi desculpa pra ela, não. Já pode dar vez, já pode dar vez, já pode... Pera. Meu Deus, ai. Nossa, não vai sair, mano. Não vai sair, mano. Ai, Jesus. Calma, rapaziada. Sem querer, mano, nem vi. Só extrair daqui. Nossa. 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 Desce. Olha na cabeça. Vai, Tio. É qual o carrinho? Opa. Opa, o que, mano? Vai. Minha mãe tá uma ategada pra fazer um bagulho da hora, eu acho. Se for corrida de legal, não dá, não. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu caí também, mano. É, eu achei que foi divertido isso aqui. Meu Deus. É, eu tinha quem desmaiou 5k também, cara. Não, né? Mega Mol, Mega Mol. Mega Mol. Mega Mol. Esse cara tá telando, tá, tropa? Esse cara tá telando, família. Mega Mol, Mega Mol. Nossa, família. Ah, não. Tomar no... Ai, me lasquei. Tomar no meio do seu, velho. Como é que pode, cara? Uma batida, mano. Como é que pode, velho? Uma batida é uma honra, cara? Ai, meu Deus. Que ódio, velho. Uma batida, cara. Tomar no rabo, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.